Mas pode ver... Tá, então não deu. Um segundo! Aaaaaah, galera! Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui pra gravar mais um Jorocês de Roblox, e hoje nós estamos aqui de uma manhã... Olá, pessoal, tudo bem? E de uma paia... Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal, nós estamos aqui para desarmar uma bomba, galera! Isso mesmo! Vai ser um trabalho complicado, hein, galera! É verdade! Vai ser complicado, imagine se a segurança das pessoas dependesse da gente de desarmar isso aqui, Jorocê! Ixi, galera, não ia dar certo! Então olha só como é que vai funcionar. É um jogo, pessoal, que você depende do outro, certo? Pra funcionar isso aqui. Certo. Então temos eu e o Papis aqui, certo? Vamos jogar, vamos estar aqui comigo. Eu só estou olhando, pessoal, porque esse jogo é só de duas pessoas. Você tem que ajudar na lógica aí. É, eu vou ficar só olhando aqui, gente. Então olha só, pessoal, como vocês podem ver aqui, tem uma bomba aqui atrás de exemplo, certo? Então eu vou ter que falar pro pai o que eu tô vendo, e o pai vai me ajudar a cortar as coisinhas. Desarmar a bomba, né? Sim, eu tenho que desarmar. É só cortar o vermelho, a regra é essa, corta o vermelho. Tá bom então, gente. Então bora começar? Tá, bora, bora. Ok, começou aqui, Papis. Beleza, eu tô abrindo um computadorzão aqui com umas instruções, Ju, o que eu faço? Então olha só, eu tenho aqui uns fios. Tá. Temos fios vermelho, amarelo, verde e azul. Isso. Quatro fios que vocês falaram? Quatro. Então vocês, ó, vou ter que ler as regras aqui, ó. Tem algum fio verde? Tem. Então não é essa regra. Tem algum fio azul? Tem. Tem, então não é essa regra também. Tem algum fio branco? Não. Não tem, então corta o terceiro fio. Terceiro. O verde então, beleza. Foi, foi. Deu certo, né? Tá, agora eu tenho, tipo assim, uns códigos de letra e número. Ah, não é mais de fio então, peraí. Não, agora não. É código... O que é o código? Fala o código pra mim. Tem 63, 6F, 6D... Tem uma tabela aqui que cada código é uma letra, então 63 é a letra C. É a letra C? Isso. Ok. Próxima. Ah, é, eu só tenho que falar pra galera. É 6F. 6F é a letra O de Orlando. O, 6D. 6D é M de Maria. Ok. 6, 2. 6, 2 é B de bola, que palavra que deu? Combi. Combi. Combi, beleza. Ah, pronto, foi, foi, foi. Desarmou, aham. Agora eu tenho aqui dois botões grandes. Um é... Os dois são brancos e escrito detonate. É um botão arredondado? Isso, ele é grande assim. Que cor que ele é? Branco. Ó, se o botão for azul e tá... É branco. Não, não é. É branco. Se o botão for... Não, é que eu tô lendo. Se o botão for vermelho, se o botão estiver escrito abaixo... Se o botão for branco, você vai clicar nele quatro vezes. Tá. 1, 2, 3, 4 e aí? E aqui ele fala assim, no passo 2. Se você clicou no botão quatro vezes, aperta a seta pra cima. Ah, então... Ah, então eu tenho que fazer a mesma coisa no outro, né? Tem mais um desse? Tem mais um botão, faz a mesma coisa? Mas o botão é igual? É. Ah, então é? Ah, beleza. Ah, foi, foi, foi. Foi. Tá. Tá, agora eu tenho aqui umas barrinhas e elas estão acesas. Barrinha de cereal? Não. De luz. Luzes? De luz. É, tem luz acesa e tem luz apagada. Quantas barrinhas tem? Tem sete. É esse aqui, Ju. Agora, então, você vai ter que me dizer... Ó, você tem luzes aí que algumas estão apagadas, umas estão acesas, certo? Sim. Então você vai ter que me dizer o seguinte, todas estão apagadas? Não. Não. A luz... A luz 1 tá o quê? Acesa. E a 2? Apagada. Tá, então... Gente, vai explodir. A 2 tá acesa? Não, a 2 tá apagada. A 2 tá apagada. Tá apagada? Gente, a bomba vai explodir. Se a luz 1 e 2 estão acesas, não, não é? Se a luz 1 está apagada, a 1 tá apagada, tá acesa, né? A 1 tá acesa! Tá acesa, o Texim, isso vai explodir a gente, Texim. Meu Deus, calma, calma. É por tempo esse negócio? É, claro! A gente esqueceu de falar. A 1 tá acesa, a 2 tá apagada. Falta 2 minutos pra gente explodir. Não, tem tempo, calma. A 1 tá acesa, a 2 tá apagada. Então vamos lá, a 2 e a 1... Não é. Ai, meu Deus, vai logo! A 1 e a 2 estão ambas acesas, não. Não. Texim! A luz 1 está apagada, não. Não, meu Deus! A 1 e a 2 e a 3 estão acesas, não. É que não tá dando certo nenhuma regra. Ó, tem mais de 3 luzes apagadas? Tem. Tem. Tem mais de 3? Sim, tem 4 apagadas. Vocês vão clicar no botão aí vermelho 7 vezes. Tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois você vai ter que clicar num botão verde. Ah, ok. Boa aí, galera, conseguimos! Aê, agora, galera, é a minha hora de ler para o pai e ele vai ter que desarmar a bomba. Agora vai explodir. Ah, Ju, eu passei as instruções certinho pra você, então você, ó... Beleza. Ai, 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 Ju. Então tá, bora lá, galera. Tá, bora. Galera, começou aqui pra... Xiii, olha o tanto de coisa escrita, Ju. Gente, olha isso. Tem um monte de coisa, Ju, você vai ter que me ajudar e o primeiro é igual o teu, aquela parte dos fiozinhos lá. Tem 4 fios. Tá, 4 fios? 4 fios. Tá, tem algum verde? Tem um verde. Ah, tá, então não é, gente. Tá, você tem algum azul? Não tem azul. Tá, se você não tem azul, você corta o segundo. Que é o amarelo. Cortei, beleza. Boa, 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 galera. Foi, foi, foi. Agora, Ju, eu tenho outros desafios aqui. Vamos... Tem um botão redondo aqui, vai. Tá, botão redondo. Qual que é a cor? Cor branco. Escrito detonate. Tá, se o seu botão é branco, clique 4 vezes. 1, 2, 3, 4 e tem mais 2 botõezinhos aqui, pra cima e pra baixo. Se você clicou mais de 3 vezes, você pressiona as flechinhas pra cima. Pra cima, deu certo. Ok, desarmou. O que mais você tem aí? Agora eu tenho, tem mais 2 desafios. O próximo é o que tem um monte de luzinha e tem um dos códigos. Qual que você quer primeiro? Ah, vai do código que tá na sequência. Tá, do código. Tá, do código tem aqui 68, 68. 68... Cadê, gente? 68, 68. H. H, isso. H. Beleza. É, 75. 75, 75. U. Gente. U, beleza. Agora é 67. G. 65 deve ser S, que daí vai dar a palavra abraços. Não é. Calma, calma. 65? É. E. Ah, E? É grandão, beleza. Ué? Beleza. Peraí, mas eu cliquei aqui... Ah, deu certo. Ok. Agora tem aqui as barrinhas, Ju, aquele das barrinhas com luzes acesas e apagadas. Tá, barrinha... Barrinha, barrinha, barrinha. Barrinha, galera, ok. Tá, me dá a dica aí, Julia, vai. Você tem 6. Tem 3 minutos. Hã? Você tem 6, né? Não, 7 barrinhas. Quantas luzes você tem? Você tem 7? É, tem 7, né? É. Tá, beleza. Calma, Ju. Qual que é a primeira regra, Ju? É muita coisa pra ler, calma. Ai, galera... Falta quantos minutos, pavão, vai explodir? Tem bastante. Vai, tem bastante. Tá. Tá, beleza. Vai perguntando ali a sequência pro Papi ali sobre as luzes. Se você não tem nenhuma ligada... Se você tem... É. Acho que é isso, né, galera? Não, eu tenho algumas ligadas. Não é essa regra, então. Tá, então não é. Tá. Se a sua luz... A tua luz 2 tá ligada? Tá apagada. Apagada? Apagada. Tá. Então acho que não é esse. Não. Tem que ir na ordem, Ju, nas regras. Ai, gente... Tá, é... Ó, esse daqui diz assim, a luz 2 e a luz 1... Acesa, certo? Não, então não. Então pula. Não, a 2 é a 1. É a 1? Se a 2 estiver a 1, quer dizer que ela tá acesa, mas aqui ela tá apagada. Hummm... Se a 2... Não, gente, não tinha ensino! Ixi, o texinho vai explodir, que eu tô entendendo esse troço que não! 1 que é desligado, e 0 quer dizer desligado, entendeu? Como? Ah, tá, 1 que é desligado... 1 que é desligado, e 0 é desligado. Ah, entendi. Isso é enumeração binário, é isso. Ah, eu vou saber disso, minha gente. A 2 tá ligada, pai? A 2 tá desligada. E a 7? A 7 tá desligada. Ah, tá, então não é esse aqui, galera. Tá. Tá, a luz 1 e 2, elas estão acesas? Não, tá apagada. Tá, então não. A luz 1 tá apagada? Tá apagada. Tá, e a luz 7? Apagada. Então você vai clicar 4 vezes no botão vermelho. Ai, meu Deus do céu! 1, 2, 3, 4, eu vou confirmar. Ui! Aiii! Yes! Yes! Então agora, galera, a gente vai para o modo médio. Vixe! Vai ficar difícil agora. Quem que vai ler, Ju? Você. Ah, você, Texinho. Eu que vou ler, tá. Beleza. Começou! Gente! Ju, eu tô com um monte de papel com instruções aqui, o que eu tenho que fazer? Vixe! Os fios. Os fios é no comecinho, é o primeiro aqui, ó. Tá, tem 4 fios. 4 fios. 4 fios, vamos lá. Tem algum fio verde? Tem. Então não é. Tem algum fio azul? Não. Não. Então você vai cortar o segundo. Segundo, Ju. Segundo. Beleza, foi, 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 foi. Tá, botão, botão, botão. Tem dois botões. Botão redondo, né? Eu tenho um botão vermelho escrito detonate. Vermelho, tá. Então você vai clicar nesse botão aí duas vezes. Um, dois. Aham. E aí você vai clicar seta pra baixo. Pra baixo? Foi. Ah, beleza. Você tem mais um botão, você falou, né? Agora tem um botão branco. Um botão branco? Escrito detonate também. Botão branco escrito detonate. Você vai clicar nesse botão aí quatro vezes e seta pra cima. Tá. Eu cliquei certo, galera? Eu acho que... Ai, eu achei que você não tinha clicado, Ju. Boa, galera. Consegui, consegui, consegui. Próximo desafio, Ju, vai. Tem uma tabelinha aqui com quatro números. É. Você vai me falar o primeiro número. 79. 79. 79 é Y. Hã? Hã? Y. Não, pai, não é essa aí não, é outra. Hã? Não, é de quatro números. Ah, quatro botões. É, quatro botões, fio. Tá, então... Ixi, Maria, isso aqui a gente não fez, deixa eu ver aqui, ó. Ah! Olha, ele fala assim, ó, o botão 1. Se o botão 1, ele tá... 79, você falou? 79. 89. Então ele tá entre 20 e 80. Comece com o 30. O que? Tá falando? 30? Não. Não tem 30 aqui não, filho. Aqui ele fala que a gente tem que guardar o número, entendeu? Ah, tá, tá. 30. Ok. Botão 2 tá escrito o quê? 2. É, o botão 2 tá escrito... Eu vou botar uma calculadora. Botão 2 tá escrito que número? 2, filho. 2? Não, não, calma, calma. Não, não, não. É, pergunta de volta. O segundo botão, qual o número que tá nele? 2. Então eu tenho que adicionar 10 ao número que eu tinha, que era 30. 40. Minha calculadora aqui, 40. Ok. Quanto que eu tinha? 30. Ué, 30 mais 10, 40. E quanto que eu falei pra adicionar? 10. 40, beleza. Vai explodir, meu Deus. Qual que é o número do terceiro botão? 46. 46 tá entre 20 e 80, então eu tenho que diminuir 5. E eu vou ficar com 35, beleza. Ok, 63. 63. Tá entre 20 e 80? Gente, tô entendendo nada. Adiciona 50. 35 mais 50... Meu Deus do céu. Gente, a gente... Até a conta fácil fica difícil, assim ó, 85, beleza. 85, tá. Ó, daí ele fala pra mim assim ó, antes de continuar, some todos os valores nos seus botões. 23. Tire a soma e divide por 2, meu Deus do céu. Pera aí. Meu Deus, quanta matemática, galera. Fala os números, fala os números pra mim. 79. Devagar, 79. Vai, próxima. 2. 2, vai. 46 mais... 63. Isso. Então deu 190, vou dividir por 2, tô na calculadora aqui, deu 95. O que faz isso, gente? Aí, qual que é o número que eu tinha guardado? Ah, eu vou saber. 85? Eu não sei. 85, 85. Eu acho que era 130, não era? Não, eu não sei. Ah, vai explodir, gente, vai explodindo. 85. Deu 10, nossa, acho que eu perdi. Pera aí. Certeza que vai dar errado. É entre 0 e 20? Então, ó, ele fala assim pra testar 1, 2, 4, 3. Calma, Ju. 1, deu, deu. 2... 4 e 3. 4 e 3. Não! Não deu? 1, 2, coloco 3, então 4. Foi! Certo, foi, foi, foi. Deu certo? Nas luzinhas, corre pra luzinha, gente que explota! Aquelas luzinhas, tá? Tem 7 luzinhas aí, né? 7 luzinhas, 4 acesas. 4 acesas. 4 acesas, então... A primeira tá apagada. A luz 2, tá o quê? Acesa. A luz 7. Tá acesa. Então tá, próxima regra. A luz 1. 50 segundos, textinho, vai! Luz 1. Apagada. Apagada, Fih. Então não. A luz 1 tá apagada, a 7 tá apagada? Não, tá acesa. Tá. A luz 1, 2 e 3 estão acesas? Não, né? Pera, qual? O quê? 1, 2 e 3. Ah, não, só a 1 que tá apagada. Não... Não, a 1 tá apagada, tá. Ah, a 2 e 3 estão acesas. Tá, então não é. Tem mais de 3 luzes apagadas? Não. Tem exatamente 3. Tá, então não deu. 1 segundo! Ah, galera! Não conseguimos! Muito complicada pra gente. Mas passou perto, hein? Quase que deu. O médio tinha que ser chamado difícil, isso sim. Nossa, isso é porque tem o modo hard, deve ser impossível, gente. O hard ele tinha que mudar pra impossível. Galera, a gente nem vai tentar o modo hard, que a gente já sabe o que vai acontecer, né? Vai explodir tudo. É. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like, 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 o seu like e o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, am! Tchau, galerinha! Falou, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!